Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Dobre os joelhos e sinta a presença Aleluia O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Sinta a glória de Deus Não se detém Não se detém Meu Deus Meu Deus Mergulhe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tua presença Tua presença é o meu remédio Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Aleluia 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 Obrigado.